Em alguns casos houve até empurra-empurra e também discussões acaloradas. A nossa equipe separou um trechinho dessa confusão toda lá na instituição, lá na Universidade Estadual aqui de Maringá. Vamos acompanhar o trechinho então. Pessoal, vamos aos fatos então. Essa greve que está ocorrendo, que está acontecendo, ela não suspendeu até o momento o calendário de aula. Na prática então, o calendário ele segue normalmente pela instituição, pela Universidade Estadual de Maringá. Em nota, a reitoria da UEM informou que está monitorando a situação através da vigilância da própria universidade para que seja então preservado o patrimônio público e que não ocorra danos em decorrência da ocupação no prédio. E eu já passo a bola para a Regiane Gozoni Meister. Quem quer estudar, pelo jeito, não consegue, né Regiane? Ah, exatamente. Está uma situação muito triste o que a gente viu ali. Não é só o querer estudar, né? Eu até li essa nota aí onde a universidade coloca que há o direito de expressão dos alunos, liberdade de expressão dos alunos. Ah, Tiago, vai me desculpar, mas ali o que a gente está vendo são agressões acontecendo contra quem tenta entrar, tanto verbal quanto física. Então, aí já começa a ultrapassar bem os limites. A greve, sim, ela é um direito de você manifestar aquilo que você deseja desde que ela seja pacífica. Então, não dá para ultrapassar esses limites aí. E até o seguinte, se tem pessoas querendo, também é uma liberdade de você poder ter a tua ação, né? Edivaldo Magro? Pois é, a greve é sempre um ambiente tenso, né? Tem os professores que não concordam com a greve, que é estudar, e tem esses movimentos. É bom deixar claras as razões da greve. Havia uma negociação em andamento com o governo estadual, exatamente em relação ao plano de cargo e carreiras. Aí, lá em maio, começou essa previsão de greve, suspendeu-se em função de uma promessa do governo estadual. Os professores alegam que não se consolidou aquelas negociações iniciais. O governo, recentemente, divulgou um plano de cargo e carreira, que ficou um pouco fora do que havia sido acordado lá. Enfim, sempre é salário, é sempre condições de trabalho. A UEM é importante frisar, é uma das mais importantes instituições de ensino do Brasil. É um centro de pesquisa extremamente relevante. Tem um posicionamento, um ranking sempre muito destacado. E é importante defender, primeiro, a instituição dessa forma. E, claro, e o dever, e o direito fundamental de greve, que todo trabalhador tem. Alguns não têm, por razões constitucionais, a doutora Monique pode falar melhor que eu sobre isso. Mas é justo, é lícito, desde que você ocorra dentro de um ambiente pacífico. Não haja nenhum tipo de confronto. O caso é que eu não vi nada de confronto, não vi nenhuma violência ali, umas altercações, umas trombadas ou outra qualquer. Mas não parece que houve nenhuma violência de nenhum dos lados, aparentemente. Edivaldo Magro, então, na sua opinião, na sua visão, esse movimento feito ali nos corredores de um bloco, que eu não sei qual que é, enquanto alguns alunos queriam estudar, ele é totalmente dentro do jogo? Não, sim, absolutamente. Faz parte dessa relação no ambiente de grevista. Há quem queira estudar, mas imagino que não havia professores para estudar, porque também professores foram impedidos de entrar no ambiente de ensino, nas salas de aula. Então, você tem ali um ambiente confuso. Sempre você espera que, e vai haver daqui a pouco uma negociação, ainda que já tivemos greve na UEN, que durou. Alguém me corrija aí, mas teve greve extremamente longa, né, doutora Gera? Acho que teve mais de um ano. Então, você teve greve muito, mas eu acho que não há mais ambiente para greves tão longas assim. E é de se supor que o governo Ratinho, né, eu deixo claro aqui, é um governo que eu tenho o meu respeito, teve meu voto, inclusive, vai encontrar um meio termo para que atenda as reivindicações dos professores e a capacidade do Estado em encontrar uma solução, do ponto de vista pacífico e financeiro, e que as aulas retornem. Até porque, volto a insistir, a UEN tem uma... Ela é extremamente respeitada no país, é um centro de ensino fantástico e um centro de pesquisa também. Tiago, segue aí. Henri Viano francês, já passando a bola para você, complementando um pouquinho com o que o Edivaldo disse, o CESDOEM, que é o sindicato que representa a categoria, os professores ali da universidade, ele está pedindo a reposição salarial da classe. Conforme ainda o sindicato, o governo do Estado fez até uma publicação do que seria uma possível negociação, mas a categoria afirma que, até o momento, não recebeu nada oficial e a greve deve continuar. O governo se manifestou esses dias, eu não acompanhei, mas teve a manifestação do governo. Eu não concordo com a instituição da grandeza da UEN, que fique paralisada por uma minoria ruidosa e ideológica, que todos os anos faz algum movimento alegando questões salariais e de carreira e não se resolve nunca. Agora, o próprio organismo dos estudantes e dos grevistas emitiu uma nota dizendo que busca uma solução pacífica e democrática. Que pacífica e democrática? Mas o Edivaldo acabou de falar que isso é totalmente pacífico e democrático. Como pacífico e democrático? Uma greve democrática e pacífica. Não, mas tudo bem, mas a atitude deles não. O corredor da educação? Qual que é a violência ali? Você falou... Isso é democrático? Faz a greve lá fora. Estou falando da atitude deles. Faz a greve lá fora do ambiente. Pacífico e democrático. Não tem que ficar estudante. Não tem que atrapalhar quem quer estudar. Tem que ficar ali, cara. Não tem que atrapalhar quem quer estudar. É não, aí a senhora... Tinha professor ali também. O senhor viu? Tinha professor também. Por favor. Dentro da sala de aula. Desculpa, francês, a interrupção. Respeitar o direito é respeitar o direito do outro. O outro quer dar aula. O outro quer estudar. Nós temos alunos aí de centenas de cidades que estão aqui em Maringá para estudar. Eles não podem todos os anos ficarem sujeitos a essas questiúnculos aí de professor que quer mais 10%, que quer não sei o que de plano de carreira. Eu acho que eles têm que resolver isso no âmbito governamental entre eles. Mas o professor querer tirar o outro professor da sala de aula para que ele não ministre aulas para os acadêmicos, isso é coisa do passado. Isso é coisa... É até monstruosa contra a educação, de certa forma. Eu não concordo com isso aí, não. Celestino vai lá... É lamentável isso daí que está acontecendo. E achar que ambiente de greve é ambiente corredor. Tem que respeitar os outros.